A moda dos palhaços assassinos já chegou à Europa e à Austrália. A brincadeira que começou nos Estados Unidos ganhou contornos mais sérios e está a preocupar as autoridades. São normalmente associados ao riso e às brincadeiras, mas brincadeira ou não, há uma moda viral que está a gerar polémica dos dois lados do Atlântico. E basta olhar para estas imagens para perceber porquê. Desde setembro que um número elevado de pessoas se disfarça de palhaço e sai à rua a assustar quem passa. Tudo começou nos Estados Unidos com umas simples partidas, mas agora ganha contornos mais sérios e não apenas em território norte-americano. Os palhaços não se resumem aos sustos, há também registro de ataques com facas e perseguições e os relatos espalham-se pelo mundo. No Canadá, em Inglaterra, na Austrália, no México e também no Brasil. Em Leicestershire, em Inglaterra, uma mulher entrou prematuramente em trabalho de parto depois de ter sido assustada por um adolescente disfarçado de palhaço assustador. Já foram até criadas páginas nas redes sociais onde os internautas partilham avistamentos de palhaços. Ainda assim, há muitas declarações falsas que já levaram até a detenções e que, de acordo com as autoridades, não passam de adolescentes que decidiram brincar com o caso. Seja como for, a polémica está instalada e o medo destas figuras também. De tal ordem que até uma famosa cadeia de fast-food que usa um palhaço como imagem de marca decidiu reduzir as aparições públicas da mascote. O clube de palhaços mais antigo do mundo, a Clowns International, teme pela reputação da profissão e em Nova Gérsia, por exemplo, a polícia lançou mesmo um apelo para que os pais não deixem que os filhos se mascarem de palhaços no próximo Halloween. Certo é que a onda de aparições públicas de palhaços já não é nova. Nos Estados Unidos já houve casos semelhantes em 1981, em 1991 e em 1997. Quase todos coincidindo com a chegada do Halloween.